Ex, tá vendo eu aqui Só quero um minuto de atenção Escuta a voz que sai do coração Gritando o que eu sinto por você E desde você perder seu tempo à toa Buscando o que eu tenho em outra pessoa Ouça só da minha boca o quanto é bom te amar Eu não vou ficar largando a própria sorte Se for necessário chamo o santo forte Pois não quero te perder E outro te achar Eu não quero te perder Eu só quero amar você Ex, tá vendo eu aqui Só você não sabe que eu te quero Já faz tempo que eu estou te olhando E você sequer olha pra mim Ex, tá vendo eu aqui Só quero um minuto de atenção Escuta a voz que sai do coração Gritando o que eu sinto por você Em vez de você perder seu tempo à toa Buscando o que eu tenho em outra pessoa Ouça só da minha boca o quanto é bom te amar Eu não vou ficar largando a própria sorte Se for necessário chamo o santo forte Pois não quero te perder E outro te achar Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto